Gira, gira, bola, gira ao redor do gol Gira meu planeta, gira ao redor do sol Gira, 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 bola, gira, gira, gira ao redor do gol Gira, gira, gira meu planeta, gira, gira, gira ao redor do sol A Copa do Mundo já começou E o meu tímido coração Vou torcer com emoção E a torcida gritar, gritar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É Copa do Mundo, vamos festejar Todo o planeta igual uma bola vai girar Alegria, diversão Todos os países de...